Começando mais um vídeo de Sunset Awakening, nesse vídeo, além de comentar nenhuma novidade das notas de atualização, a gente vai conferir os resultados das enqueteques e também como a Tencent está hypando ainda mais os personagens para serem lançados aqui no game. Então bora conferir um pouquinho sobre essa temática no vídeo e começando pelas notas de atualização, que vai ser bem rapidinho, teremos aí então a parte da Ticoruji que não se juntará a pool de invocações, teremos aí o despertar da armadura de exclamação de Athena lá no evento do Lune, beleza? E no caso é aquele skip, né? A gente está cada vez mais próximo para pegar o próximo CR é importante só que venha lá as pedras para toca, né? Mas quem tiver interesse em gastar, fica ligado, né? Que em breve deve ser aí um ou dois CRs na frente, pode ser o próximo SS-EX sendo revelado também, tá? E isso quer dizer que também, talvez possa ocorrer também da exclamação de Athena entrar na poeira depois de uns bons meses, né? Porque eles acrescentam na poeira depois de dois, três meses depois que vai aparecer na loja, enfim, aquela enrolação que a gente já conhece, né? Graças ao Tanato. Beleza, também teremos aí o skin flip, como eu disse no vídeo dos spoilers, né? No sabadão aqui com vocês e como eu estava especulando, a galera também lá, os exploradores estavam especulando, seria uma skin repetida e sim, é a skin do Albáfrica, aquela skin lá azulada do Albáfrica que vai vir porque as outras skins é Taratão e que acabou de chegar e o outro é o Rasgo de Touro, né? Que nem foi lançado aí no game Minha Marim, que colegial, também não... né? Vini skin flip classe A é meio flopado, né? Então, beleza. Continuando aqui, a gente terá o Mili, né? PVE, a segunda semana dele e teremos aqui a nova fase do Santo Yoga Divino É, deve estar errado, né? Porque se a gente conferir aqui, o próximo é o Camus Divino Eles acertaram o signo, né? O último que nós temos no global é o Shijima mas é o Camus, né? Seguindo aqui a ordem e a gente já está quase alcançando o chinês, né? Que vai ficar faltando três sendo que a Serafina tem duas semanas que foi lançada aqui no servidor chinês como já trouxe em spoilers anteriores aqui pra vocês também, né? Referente a mangá, nada, né? Até hoje a gente está aguardando aqui o lançamento do Albáfrica, né? Mas enfim, então, referente aos spoilers, seria essa a única novidade mesmo que teve, que não foi spoilado, é a lenda do Camus Divino Então, beleza. A gente já passou aqui sobre o... como é que fala? As notas histórias da ação. Vamos conferir então os resultados das enquetes, né? Que eu trouxe aí da semana passada até hoje Começando sobre a enquete de ontem, sobre o hype do Mu Divino, né? Porque ele foi bufado e tal Se vocês não viram, eu vou deixar o vídeo nos cards também de todas as enquetes aqui, tá certo? Então, ontem eu apresentei pra vocês o texto do buff do Mu que ficou bem interessante Porém, metade dos jogadores que participaram dessa enquete já tinha interesse no Mu Divino Porém, graças a esse buff, né? Alguns jogadores ficaram mais interessados em pegar o Mu Divino, né? Aumentando aí 14%, totalizando 70% de jogadores que têm interesse em pegar o Mu Não quer dizer que vai pegar, né? Aqui nem todas as contas possivelmente deve ter aí o personagem garantido também, tá? E 14%, né? Tem ainda dúvida se vai pegar o Mu ou não Tá ok? Então, ele tá com desinteresse bem baixo, né? E aqui são a galera que não participou Quer dizer, 9% que a gente pode dividir aqui acima, né? Então, mais de 2 terços dos jogadores têm interesse aí no Mu Divino É muito pelo fato dele ser o Mu E não ser uma unidade tão ruim assim Eu não achei ele quebrado, AP e tal Mas ele não apresenta ser uma unidade ruim O problema dele é mais o Scalter que ele vai ter Então, se ele não enfrentar o Scalter dele, ele possa brilhar aí muito bem Mas vamos conferir amanhã Deve chegar o buff dele no servidor chinês Eu vou testar e vou trazer aqui as minhas primeiras impressões dele bufado também, tá ok? Então, se chegar o buff dele no servidor chinês Continuando aqui pra outra enquete que eu já respondi aqui semana passada Mas eu gostaria de fazer esse comparativo aqui com vocês Que é referente ao buff que o Hacker de Touro recebeu, né? Até mesmo quem não viu o vídeo da semana passada poderá ver aqui também Porque a gente vê que, graças a esse buff que a Tencent aplicou Antes do seu lançamento no chinês Raipou alguns jogadores a mais, né? E aqui, qual que é o problema de o nosso Hacker de Touro? Ele recebeu o buff depois Então, muitos jogadores já ficaram com uma impressão negativa do Hacker de Touro Aí fica com aquela mancha na marca, sabe? Mesmo que o negócio ficou mais gostoso Mas você fica assim Nossa, mas a galera tava vomitando comendo aquilo Eu não vou comer mesmo que todo mundo agora tá falando que tá gostoso É o que aconteceu com o Hacker de Touro Teve uma queimação de filme no personagem, né? Mas ele vai chegar no global buffado Eu vou procurar gameplays ainda do Hacker de Touro Pra trazer pra vocês ainda essa semana Talvez cheguei sexta, sábado ou domingo Né? Nesses vídeos aí Então, o que que acontece? Tá, assim Eu já tava curtindo o Hacker de 52% Contra os mais de 50% do nosso Mu Divino, né? Começou a achar interessante após o buff Então era mais ou menos 12 ou 17% que tava o Mu Aqui chegou a 16% Então aumentou de 22% para 38% Então aumentou muito aqui Vamos lá Pegando aqui, matematicamente falando Ele resgatou aqui 72%, né? De interesse dos jogadores Graças a esse buff No cálculo final Tá muito ruim, né? O Mu ficou com mais de 70% O Hacker ficou aqui com quase 40% de interessados Né? Começou a achar interessante após o anúncio desse buff Só que teve o Mu Que também hypou mais ainda o Hacker de Toro, né? Então foram duas vantagens aí pro Hacker de Toro Então ele tá chegando aqui com quase 50%, né? 49% também E é isso aqui, né? O restante do Hacker de Toro Ele tá beirando esse 50% Talvez chegar aí a uns 60%, né? Já que aqui não quiseram opinar Ou não sabe ainda o que que achar sobre o Hacker de Toro também Então, obviamente, ele tá com um número aqui de mais de 50% É um número ainda relevante Com a parada que eu trouxe de Kaiser e Asmita No seus lançamentos Mas esses buffs e personagens Que buffam o personagem que vai ser lançado Ainda mais que a gente tem esse delay agora De dois meses do servidor chinês Faz vender muito melhor o personagem Só tem que tomar cuidado Quando o próximo personagem é cauter do anterior Então imagina se o próximo personagem É um personagem deletador de escudo Aí deshype é bastante aí o Mu Divino, saca? Então, se vai fazer um personagem deletador de escudo Espera três meses, né? Espera todo mundo gastar lá seus recursos no Mu Não seja burra Não queima, né? O seu próprio dinheiro, né? Não rasgue ele Então, o Mu virou meta Ficou tóxico Lança um monte de meta Pra galera gastar o dinheiro lá Naquele outro Vida de empresa tem que ser assim Tem que saber Como fazer os seus clientes gastarem, né? Ou não, né? Nem todos são gastadores Mas a ideia seria essa dos games, né? Principalmente free to play Por isso que eu já falei, né? Ao invés de cancelar a parceria Conosco Eu deveria contratar a gente Pro setor de marketing Mesmo não sabendo falar chinês e inglês Mas a gente tem um Google Tradutor Que é assim que a gente conversa Mas no conversável, né? Tem que falar no passado Então é isso daí, né? Referente às vantagens De você buffar uma unidade E até mesmo trazer personagens Que anteriormente não eram Que o posterior Vai ser um personagem Que combina com ele também Era uma coisa que deveria ter acontecido Com o Kaiser O próximo personagem Deveria ser Uma unidade de invocação Um MDM Sapuri Um MDM Divino também, né? Que é onde eu hype aí Pra ter Summonadores Não sei que outro personagem Mas demais que trabalha Com o Summon também Mas enfim Até mesmo o Caronte Se o barco do Caronte Fosse o Summon Seria mais interessante, né? Quer dizer E seria estranho Mas Enfim Tá na gameplay E vida segue Né? Mas Essa aí é a vida do Acheronte Flopadaça aí Então vamos olhar O resultado das outras Enquetes também Então aqui É referente A quantidade De jogadores Que pegaram O Camo Sapuri Né? Então terminou lá Terça-feira Falei Vamos conferir Se teve muita adesão O Camo Sapuri E se ele teve Muitos up skills, né? Então É... 23% Deixaram o Camo Sapuri De 0 a 10 É praticamente Pegou o personagem E deixou ele Meio quietinho Mas dá pra usar Build aqui 0, 3, 3, 3 Que não é uma build Ruim Que eu já trouxe Gameplay Do Camo Sapuri E eu até que Curti o Camo Sapuri Dessa forma O problema é só o skiff Que fica ativando Rodada sem rodada não, né? Ou rodada não Não e sim Dependendo dos custos De energia Da sua build Então Mas dá Pra referente A congelamento Ele tá muito bom Com as suas skills No nível 3 também É... Camo Sapuri na conta Investi de 11 a 20 livros Então teve 18% Né? Então A galera Ou tava economizando recursos Aqui também Aqui deve ter de 2 livros Eu esqueci de colocar 2 livros Né? Só pra fazer o treinamento Mas vida segue Temos aqui o Camo Sapuri Que investiu pesado nele 3, 4, 4, 4 Treinamento mais barato E treinamento mais ideal Que é o... 26 livros Foram 26% Então 32% Aqui 1 terço Dos jogadores Tem o Camo Sapuri Aí Bem jogável na conta Tem... É... Então É bem interessante O outro 1 terço Mais ou menos Tem o Camo Sapuri Aí Pra jogar Pra brincar Pelo menos E Quase 1 terço Porque a gente tem que pensar Que deve ter aqui De 0 a 2 Aqui também Né? Pra entrar aqui Nos 27% Esse que pô Então 2 terços 2 jogadores De acordo De acordo com De acordo com 2 terços 2 terços 2 terços 2 jogadores Que conferiram O vídeo Né? E viram aí Do que que se tratava O que que acontece Não gostaram Do pavilhão Então É um pavilhão Que teve uma baixa Receptividade Aí Um pavilhão Bem foda De você upar É um pavilhão Que por exemplo Eu Que já tenho 4 anos de conta Não conseguirei upar Né? É jogadores Muito endgame Obviamente Isso não reflete Pra quem ainda Não é top rank Tá? Então É Quem pega aí Até imortal Por exemplo Possivelmente Não deve ter Os personagens Platinados Também Tá certo? Ou então É um jogador Que tá com Não tem umas ideias Boas aí Pra pvp Né? Porque mesmo Com a conta Toda topada Ainda tá perdendo Pra caramba Mas enfim Então É uma coisa Que vai se diferenciar Mais jogadores Nível Jamiel Saca? Então É uma coisa Tipo Assim Tem que ser Muito pertinho Pra você Conseguir Platinar Se tanto Personagem Tá chegando Todo mês 5 personagens É muito Personagem Que tá chegando Aí também Então Vamos ver Como que vai ser O futuro Desse pavilhão Ok? E aqui É uma enquete Que eu trouxe Porque eu comecei A trazer os jogos De Black Clover Mobile Né? O novo jogo Que eu estou Jogando aqui Eu trouxe os vídeos Mas Só pra fazer Apresentar Que eu tô jogando E tal Mas No caso Eu estou Colocando Aqui no meu Canal Nengame Beleza? Então Quem tá jogando O jogo Também Ou tem interesse Em conhecer Caso goste Gostaria de me acompanhar Já tô começando Inclusive A análise De personagens Também Tá? Começando aí Aquela série De review De review Dos personagens Do game Também Então tem Cinco dias Que lançou O jogo Se você quiser Jogar o jogo Bem no início Mesmo Essa aí É o momento Tá ok? E pra fechar Né? Aqui a última Informação É que Depois de muitos Meses Voltei Vou fazer Aqui O Nem Play Responde Né? Se você quiser Participar Deixa o seu comentário Aqui nesse post Que sábado Ou domingo Possivelmente Ou sexta Né? Sexta ou domingo Que normalmente Depende aí Da Quanto que eu vou postar Os spoilers Então Sexta Sábado Ou domingo Eu devo Postar Esse daqui Beleza? Respondendo Os seus comentários Em vídeo Então se você quiser Participar Dá uma colada Lá na aba Comunidade Tá ok? Então é isso galera Essas aí foram As novidades De hoje Né? Da atualização Que é meio que nada Né? Referente ao que ficou Faltando lá nos spoilers Também tem o evento Do Matriouska Das bonequinhas Também Que vai chegar amanhã Pode chegar também A compra privilegiada Que vende os itens Lá da Skin Flip Também Mas nada garantido Não tá explorado Mas pode aparecer Aí pra gente E pode nos surpreender Aparecendo o Rádio de Touro Né? Porque se ele não chegar Essa semana Nos duelos sagrados Ele não vai participar Do Jamiel Aí ele deve chegar Na próxima semana Nos duelos sagrados Tá certo? Então é isso Vou ficar por aqui E a gente se vê amanhã Então no vídeo De atualização Valeu e fui E aí Tchau 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 Tchau